Pela primeira vez, o diesel fica mais caro que a gasolina, de acordo com as informações, isso em todos os postos do estado de Rondônia. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no fim de semana foi feita uma pesquisa para ver realmente como está variando o valor do diesel. Após uma pesquisa feita entre os dias 19 e 25 de junho, em 70 postos diferentes, a agência diz que o litro do diesel está custando uma média de R$ 7,91 no estado, enquanto o valor médio da gasolina é de R$ 7,50. A pesquisa também aponta que todas as cidades já têm postos com diesel a mais de R$ 8. Esse preço nas bombas reflete o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias em 17 de junho, quando a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel. Desde o início do ano, segundo a agência, o diesel ficou 27% mais caro nos postos de combustíveis em Rondônia, em relação ao preço médio mensal. Em janeiro, o litro do combustível custava R$ 5,85, em média, e neste mês de junho está em R$ 7,47. A disparada dos preços dos combustíveis ocorre em meio a forte e alta nos preços internacionais do petróleo, após a Rússia ter invadido a Ucrânia, impactados pela oferta limitada frente à demanda mundial por energia. Aqui no município de Rolimora, os postos de combustíveis variam de R$ 8,70 a R$ 8,96 o litro do diesel.